Fala, deixa eu tirar esse álcool da frente aqui, fala seguidores do meu canal, tudo bom com vocês? Domingão aqui, eu vou começar meu turno agora e eu vou fazer um negócio muito importante que você deve fazer também no seu mercadinho Todos os dias, não sei se você trabalha com outra pessoa ou se você trabalha só No meu caso aqui tem mais gente que trabalha comigo aqui Então é muito mais, muito importante que você faça isso que eu tô fazendo agora O que que é? Abertura de caixa O meu irmão já fechou o caixa dele, deixou dinheiro pra mim aqui, pra mim passar troco E eu vou fazer a minha abertura de caixa agora e eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço todos os dias, tá? Pra ter um controle do que que entra e do que que sai de dinheiro aqui no mercadinho Então primeiramente gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixar seu like, comentar assim o que você achou, beleza? Beleza? Bom pessoal, eu tô abrindo meu caixa agora e eu vou começar pelas moedas, tá bom? Eu conto as moedas, toda vez eu tenho que contar moedas, é incrível isso É até chato isso também Mas eu conto, ó, o que eu costumo fazer, ó Dez, eu vou pausar o vídeo e contar e no final eu falo pra vocês quanto que deu, beleza? Então pessoal, como moeda é de cinco centavos, já somei aqui, eu dei um real e trinta e cinco centavos Agora eu vou contar as de dez centavos Tiro de dentro do copinho e vou jogando Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, 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 setenta, oitenta, noventa, um real Um e dez, um e vinte, um e trinta, um e quarenta, um e cinquenta Parece um trabalho, digamos assim, chato, né? Mas ele até que é rápido, não sei se é porque eu já peguei a prática de fazer isso todos os dias Até que é rápido fazer, tá? Um e cinquenta de dez centavos Vou somar com um ar de cinco, ó Mais um e cinquenta Dois e oitenta e cinco Agora eu vou pausar de vinte e cinco Um e de vinte e cinco também é rápido Vou tirar e vou contar e vou terminar e falar pra vocês quanto que tem só de moeda, tá? Aqui são as de vinte e cinco, é muito fácil também contar, ó Porque você só separa elas de quatro em quatro e dá um arra Um, dois, três, quatro Mais quatro reais Seis e oitenta e cinco de moeda Agora vamos pra de cinco centavos e de um real Um, dois, três reais Três reais, cinquenta E a de uma, tem bem pouquinho, só tem uma Porque moeda de um real tá raro aqui na minha região É, acaba que não aparece, né galera? Então eu vou somar mais quatro, ó Mais quatro reais Opa, era seis e oitenta e cinco mais quatro Seis e oitenta e cinco mais quatro Deixa eu ver, era um e trinta e cinco de cinco Um e cinquenta de dez centavos Mais quatro Quatro de vinte e cinco Mais três de cinquenta centavos Mais um real Dez reais e oitenta e cinco centavos de moedas E em papel? Em papel eu tenho apenas dez, vinte E entrou essa de cem Que levou o restante do troco Quase todos Então essa aqui ela vai sair E vai entrar mais umas quatro notas de dois E umas três notas de cinco E essa aqui ela vai Se transformar em, na verdade Uma nota de cinquenta Que vai ficar guardada ali embaixo Não deixo em cima, tá? E eu sempre faço isso O controle de caixa Assim que eu abri o O meu caixa aqui, ó Veio uma pessoa comprar uma Coca-Cola E levou o restante do troco Que veio com essa nota de cem, ó Por isso que é importante você ter O dinheiro pra trocar ali na hora, tá? Então, é... Faça isso sempre, tá? Pra você ter um controle Mas por que disso? Isso nada mais é, pessoal Ó, o leite tá ali Tá fora de lugar, tá vendo? Mas só tive esse lugar pra botar ele Infelizmente teve que cair Ele tava pra cá, ó Deixa eu ver... Pra cá, ó Tive que tirar e botar aqui Mas por que que eu faço isso? Eu faço isso pra ter um controle Lá na outra parte Não tá junto não, tá, pessoal? Tá separado aqui lá e fundo também Por que que eu faço isso? É pra ter um controle de caixa Pra que no final do dia Eu saiba se eu tiver alguma perda ou não Eu vou saber na contagem do dinheiro E também na anotação do que eu vendi Então é muito importante que você faça isso Pra você ter um controle Se você, por exemplo Comprou algum produto Pra revender no seu mercado Você registra como saída E se você vendeu algum produto Você registra como... Não, ao contrário, né? Se você comprou Você registra, ó Saída de dinheiro Beleza? E se você vendeu Você registra a entrada do dinheiro Beleza? E você vai fazer esse controle E a gente ajuda muito, muito, muito Na hora de administrar E na hora de saber O que... Que produto você deve investir mais, né? No caso Se você tá anotando A saída dos produtos, né? E você também tá... Você sabe Quanto de dinheiro que entra todos os dias Se dá pra fazer uma média aí Por exemplo Eu sei que todo dia aqui Entra mil e tantos reais Beleza Você faz esse controle de caixa E viu lá Se tá realmente entrando aquele dinheiro Contando dinheiro E tá batendo com a sua anotação É porque você não tá tendo perca Isso te dá margem Pra você tá comprando Com mais segurança também, tá? Que às vezes Que a galera Eu tô falando da galera Que compra aí a prazo, tá? Compra pra pagar com 15 dias Com 20 dias 30 dias E muitas vezes Se aperta pra pagar É porque não tem um controle de caixa Então tenha um controle de caixa Se não for mais rigoroso do que isso É... Acho que não dá certo Tem que... Todos os íons tem que fazer isso Até pra você ter um controle melhor E te ajuda também Na hora de tirar os seus ganhos Tá, pessoal? Que você vai saber O quanto que você tá lucrando E lá no final do mês Quando você for tirar o seu mesmo Você sabe E quanto que realmente é seu E quanto que é do mercado Beleza? Então é muito importante Que você faça isso Esse controle de caixa E vai te ajudar bastante Na hora de administrar O seu mercado Beleza? Muito obrigado Por ter assistido o vídeo de hoje Um grande abraço A todos vocês E até a próxima